Cuidado com o que tem aí dentro, hein. Não. Ah, isso aqui é um baú? É. Ah, da hora, mano. Caramba. Mas, tipo, o móvel, é isso? É, é isso aí. Aí tem isso aqui, ó. Ah, brigadão. Esse aqui é o meu, tá ligado? Normalmente que eu guardo mais parada. Da hora, mano. Caraca, maneiro. Dá um dinheiro. Maneirão, pai. Cê é louco. Cê é louco, tchê. Da hora, mano. Aí tem aqui na geladeirinha também. Esse teu? É quanto? Aquele ali eu acho que é 500 e... Olha, olha aquilo ali. Garota. Ah, não. Eu, pau no cu. Cara, deixa a minha cara dentro. Deixa a minha cara dentro. Deixa a minha cara dentro. E aí, pau no cu, quem tá fudido agora, hein. Eu tô aí gastar um pente, não vai nem me acertar, mano. Deixa a minha cara dentro. Garota, bota a minha cara ali dentro. Meu irmão. Baixa tua bolinha mais, que agora você tá fudindo. É, né? Tu acha que eu tenho medo de tu, né? Você tá na merda agora. Falei que eu vou enguiçar tu e teu pai depois. Pô, vamos pegar logo uns dois, né, irmão? Para com isso. Isso agora então, porque eu quero ver tu enguiçar agora. Nossa, cara, eu tô tossindo muito. É mesmo? Velho, só não vou nem te responder, porque eu tô... Cagargando isso aqui, entendeu? Tossindo no bagulho. Acho bom não responder mesmo, não. Acho bom. Não tem nem bala isso aqui. Tem sim, né? Não, mas não peguei. Não, guardei. Guardou minha arma. Guardei, pode ver aí. Caraca, duvidou. É, é, agradeço. Pelo amor de Deus, né? Por quê? Nada, nada, nada. Pelo amor de Deus, o que é? Ah, garota. Me estressa não, porra. Pelo amor de Deus, por quê? Deixa eu ver tua visão no bagulho, porra. Baixa tua bola. Se manca, Matheus. Bora aí, novinha. Não! Toma. Eu achei pouco. Olha aí, cabelo ser todo raspado. Da velha, credo. Que bagulho feio, mano. Eu tenho doença, cara. Vai ficar zoando minha doença? Tá igual a linha chilena, toda embolada. Eu tenho alopécia, cara. Vai ficar zoando. Para de brincar com isso, garota. É. Eu não tomo de graça. Ah, não. Eu tomo de graça. Você consegue ter chave de mais outras... As outras casas eu uso mais só a garagem mesmo, tá ligado? Da hora, mano. Aí, essa aqui que é a maneira pra tu colocar um dark, tá ligado? O GF. Nossa! Ah, não. Não, era pra sair dali. Era pra sair dali. Pra porra, é, tu tá ligado? É, aqui é mais feio. O dia que tu precisar, só tu dá um alô. Dá um alô, é isso, porra. Eu jogo no teu espeito, ó. Aí, ó, mano. Visão, mas da hora, mano. Curtiu, ué? Aqui, aí é como? Só sai lá na garagem pra te pegar o carro. O carro fofinho, maneiro. Ué.